Olá! Seja bem-vindo ao Era Uma Vez Um Podcast no YouTube. E como você já deve saber, aqui é um canal diferente. Como as histórias, elas vêm do podcast, que nada mais é do que um áudio, enquanto eu conto a história pra você, você fecha os olhos e solta a imaginação, combinado? Então hoje eu vou contar pra você uma história do Irã chamada A Menina Diferente. O autor é desconhecido, mas ela foi adaptada e narrada por mim, Carol Camanho. Agora feche os olhos e comece a imaginar. Era uma vez, uma jovem menina chamada Shirin, cujos seus pais a mandaram sair de sua casa em Teheran pra morar em uma grande cidade da Inglaterra chamada Londres com seus primos. Shirin não gostou da ideia, mas sua mãe lhe disse, é melhor pequenina, não é mais seguro aqui e você terá uma nova vida emocionante na Inglaterra e fará todos os tipos de novos amigos. A pequena Shirin queria chorar porque amava muito a mãe e o pai e não queria deixá-los. Além disso, ela não conhecia seus primos. Eles haviam a visitado apenas uma vez e Shirin não entendia nada do que estavam falando porque não era farsa, sua língua nativa. E isso Shirin achou realmente muito estranho. Mas assim chegou o dia e a mãe e o pai de Shirin a levaram ao aeroporto, onde ela seria escoltada pelo avião por sua tia. Eu tô com medo, disse Shirin enquanto o pai e a mãe a acompanhavam até o pequeno estande, onde o homem olhava para o passaporte e verificava a passagem. Como você pode ter medo? Perguntou o pai. Você não é a garotinha corajosa que nunca teve medo quando as bombas puderam ser ouvidas caindo na cidade? E você não é a garota que sempre insistiu em levá-la para a escola todos os dias, mesmo quando as outras meninas estavam com muito medo e ficaram em casa com os pais, hein? Ah, isso é diferente, disse Shirin. Essa é a minha casa, meu país. A mãe de Shirin se ajoelhou ao lado da menina e a abraçou acariciando seus cabelos. Ela disse à filha, eu sei que você vai nos deixar orgulhosos, pequena. E não se preocupe, em breve seu pai e eu iremos à Inglaterra e você pode nos mostrar todos os lugares para visitar em Londres. Aposto que você estará falando inglês ainda melhor do que já fala e poderá me ensinar algumas palavras novas. Shirin gostou da ideia de ensinar novas palavras à mãe porque ela pensava que a mãe era a pessoa mais inteligente de todo o mundo. É, eu posso fazer isso, disse a garotinha enquanto a tia pegava a mão dela e explicava que era hora de entrar no avião antes que voasse sem elas. Durante o longo voo para a Inglaterra, a pequena Shirin tentou imaginar como seria sua nova vida. Ela estava determinada a se sair bem na escola e disse a si mesma que deixaria seus pais muito orgulhosos. Eu posso fazer isso tão fácil quanto colher flores, ela pensou. Então a menina adormeceu e sonhou com o que Londres seria. Ela sonhava com relógios altos e rios largos. Imaginou velhos de chapéus, damas com guarda-chuvas, ônibus vermelhos e a casa grande onde a rainha morava com todos os seus guardas em seus altos chapéus felpudos e botas compridas. Mas quando ela chegou ao aeroporto de Londres, não foi exatamente como ela imaginava. O céu era de uma cor cinza horrível e estava ventando e chovendo. Shirin desejou não ter decidido usar sandálias porque seus dedos dos pés estavam muito frios. E o pior de tudo, o pior de tudo, era a sensação de que todo mundo estava olhando para ela como se ela fosse uma alienígena com uma cabeça gigante e três olhos. Shirin notou com surpresa que ela era a única que usava unchador. Uma garota que estava por perto apontou e riu e perguntou à sua mãe. Por que ela está vestindo um pano grande ao redor dela assim? A mãe afastou a menininha e disse que era feio apontar. Shirin queria dizer à menina que não era um pano grande e sim um unchador. E em Tirã, muitas meninas e suas mães e avós o usavam porque fazia parte de sua cultura. É claro que Shirin queria tirar o unchador porque não gostava de ser encarada de tal maneira. E desejava estar de volta a Tirã, onde estava ensolarado e seus dedos dos pés voltariam a esquentar. Vamos levá-la para casa, disse a tia enquanto apressava jovem para um grande táxi preto com uma luz laranja no teto. Shirin achou que o motorista de táxi parecia muito engraçado. Não era nada parecido com o seu professor de inglês, Hamimi. O taxista disse coisas como A pequena Shirin não entendeu essas palavras, mas felizmente sua tia parecia entender. E elas logo estavam zunindo pela cidade em direção à sua nova casa. A menina queria perguntar à sua tia por que ela não usava um unchador na Inglaterra, apesar de sempre usar um quando visitava sua mãe em Tirã. Hum, ela deve estar disfarçada, pensou a jovem. Mas Shirin também lembrou que sua mãe sempre lhe disse que não adiantava esconder o seu verdadeiro eu dos outros. Então Shirin se perguntou por que sua tia optou por se disfarçar quando estava na Inglaterra. Londres acabou por ser um lugar muito estranho. Choveu todos os dias durante a primeira semana e Shirin não pensou muito no verão britânico. Ela teve problemas para entender o que as pessoas estavam dizendo, mesmo sabendo que seu inglês era muito bom. E acabou que ninguém poderia dizer olá à rainha em sua grande casa, mesmo que houvesse uma centena de quartos para receber visitantes e tomar chá. A jovem estava muito desapontada em sua nova casa e sentia falta da sua mãe, do seu pai e de seus amigos. Até a comida era diferente. Estava cinza como o clima e parecia sair das caixas do freezer. Não como o Lobby Apolo, que era uma mistura de arroz com açafrão, ou o Tadig, também arroz só que crocante, colorido e delicioso para comer que sua mãe fazia. Quando chegou o dia para Shirin ir à sua escola nova, ela estava muito nervosa e tentou convencer sua tia de que estava muito doente para sair da cama. Eu não quero ir. Não conheço ninguém e as pessoas ficam me encarando. Ela protestou. Há muitas meninas na escola que usam o chador como você, pequena, disse a tia. Tenho certeza de que você fará muitos amigos hoje. Apenas espere e verá. Mas não foi assim. De fato, havia outras garotas que usavam o chador, mas eram todas mais velhas que Shirin e se recusavam a falar com ela. As meninas de sua própria classe apontavam para ela e riam. Todas elas tinham cabelos castanhos claros ou loiros e olhos azuis. E não queriam fazer amizade com a nova garota, porque ela era diferente delas e tinha pele e olhos escuros e ainda usavam o chador. Shirin desejou mais uma vez que ela estivesse de volta em casa com sua mãe. Foi durante o intervalo do almoço, quando ela estava sentada no canto do pátio planejando sua grande fuga de volta para Tirã, quando um jovem garoto se aproximou da pequena Shirin. Oi, meu nome é Steven, disse o garoto. Gostaria de dividir um pouco desse milkshake comigo? E com isso, o garoto ofereceu a Shirin seu milkshake de morango com um canudo no topo. Shirin achou que o milkshake tinha um sabor incrível e teve que parar de experimentar, se não iria beber tudo. Não preste atenção nos outros. Eles são maus comigo também às vezes, porque moro só com a minha mãe. Meu pai nos deixou há muito tempo e agora somos apenas nós dois. Minha mãe é brilhante e cuida muito bem de mim, mas não temos muito dinheiro e elas sempre riem de mim porque dizem que eu sou pobre e tenho roupas sujas. Steven olhou para sua roupa e deu os ombros. Eles não estão sujos, são apenas velhos. O jovem de repente abriu um grande sorriso. Eles são bobos de qualquer maneira. O que que eles sabem, né? Shirin riu porque Steven tinha um sorriso adorável e também tinha um grande bigode de morango por beber seu milkshake direto do copo, fazendo um super barulho enquanto engolia. A jovem teve que admitir que nunca havia deixado as opiniões de outras pessoas incomodá-la antes. Então por que deveria começar agora? É, você tá certo, disse ela. O que que eles sabem de qualquer maneira? E em troca de lhe dar um pouco de milkshake, Shirin puxou quatro pedaços de baclava no bolso e compartilhou os doces com seu novo amigo. Eu acho que seu lenço é super legal, disse Steven enquanto devorava um pedaço inteiro de baclava de uma só vez. Chama-se chador, disse Shirin. O garoto falou com sua boca cheia de baclava açucarada. Hum, parece muito legal. De repente, Steven puxou o blazer por cima da cabeça para que ele também estivesse usando uma espécie de chador. Shirin teve que rir novamente, pois o garoto era muito engraçado. Ela imaginou que sua mãe e seu pai iriam gostar muito dele, porque ele era uma pessoa forte e sempre olhou para o lado positivo da vida, que a mãe de Shirin disse que era muito importante para as pessoas. Logo, os dois se perderam em brincadeiras de faz-de-conta e aventura, correram pelo canto do parquinho perseguindo um ao outro por todo lugar. Eles trocaram histórias e Shirin contou a Steven tudo sobre a vida em Tirã. E ele contou para ela todas as coisas legais que ela poderia fazer em Londres, como brincar no grande parque ou ir ao zoológico ao cinema. Havia até uma roda gigante super alta em que ela poderia andar. Eles a construíram bem na beira do rio Tamisa. É enorme! Ele exclamou enquanto faziam um grande círculo no ar com os braços. Bem, não demorou muito para que os outros alunos percebessem o quanto Shirin e Steven estavam se divertindo, e logo eles começaram a se reunir e se juntar às brincadeiras e às histórias. Antes que o sinal tocasse para chamá-los de volta às aulas, havia um grande grupo de alunos reunidos ouvindo o Shirin contar histórias sobre a vida em Tirã e como ela se escondera debaixo da cama quando ouvia as bombas caindo do céu à noite. Ou como ela visitaria seu tio maluco que morava numa casa bem grande na praia para a qual ela passava as férias. As crianças ficaram maravilhadas ao ouvir essas histórias e não puderam deixar de fazer muitas perguntas que Shirin ficou toda feliz em responder. Por sua vez, ela perguntou sobre a Inglaterra e por que estava tão frio, mesmo sendo o verão. E por que também a rainha não gostava de visitantes. Isso sim fez os alunos rirem. No final, um professor teve que sair para o parquinho e chamá-las de volta para a aula, porque nem tinham notado o sinal tocando de tão entretidos que estavam. No final do parque, Shirin sentiu uma grande gratidão por Steven, porque ele havia lhe mostrado algo muito importante. Não há problema em ser diferente, ela disse a si mesma. Na verdade, é realmente muito bonito. E com esse pensamento firme em sua mente, a pequena Shirin estava determinada a criar uma nova vida para si mesma na Inglaterra e deixar seus pais muito orgulhosos. Quem sabe, talvez, quando minha mãe e meu pai chegarem, saberão como eu posso encontrar a rainha. Fim. E aí, gostou dessa história? Então clique em gostei e inscreva-se no canal para não perder mais nenhuma. E entre no site eramavêsumpodcast.com.br para entrar em contato e ouvir muitas histórias novas por lá. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!